Vendi, mano, vendi, vendi a faquinha lá, vendi a faquinha lá e vou abrir tudo em nova, tudo não, vamos abrir umas, é tudo, foda-se, tem 800 reais, tudo em nova capa, porque tem um adesivo interessante ali que eu gostei, mano E digo mais, tá, todos os adesivos que vierem, que não fossem os que eu gosto, tipo, todo adesivo que eu não gostar, eu vou dar pra vocês, combinado? Eu vou dar pra vocês Dale, primeiro Eu quero esse adesivo, esse é de vocês, não gostei, esse é de vocês, eu quero esse adesivo aqui, ó, do Blue Jam, eu quero do Blue Jam, eu quero esses, é, rosa, eu quero também os vermelho e os roxo Eu não quero os azul, eu não quero os azul Caralho, esse é legal, esse é legal, mas é de vocês, esse é legal, bonito, gostei Uh, ganhei, toma, olha, caralho, esse adesivo é foda, tá Eu queria ganhar um, uh, diamante, legal, eu tenho, eu tenho a arma perfeita pra colar o diamante Cadê a minha careca Blue Jam, a careca Blue Jam, colo aqui, clã? Eu não vou raspar esse Cloud Nine nem fudendo Colo e depois você tira, foda-se, colei, colei e depois eu tiro se eu não gostar Mano, na moral, 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 pega a visão, pega a visão Vai ser um dos crafts mais lindos que vocês vão ver na vida E vou sortear pra vocês, porque essa skin é de vocês, inclusive USP S Diamond Caralho É de vocês, tá? É de vocês a Diamond Pega a visão dessa USP, irmão Mano, ficou um craft de milhões, irmão Ficou um craft de milhões Ficou muito lindo É louco O que o gamer tá chamando? Deixa eu excluir ele da minha Steam aqui, humilde Não quero mais ser seu amigo não, game Toma! O gamer era zica! O gamer era zica! Olha esse adesivo que foda, mano Agora vai vir um da Dragon Lore, toma Puta, esse adesivo é sensacional Quem tem saudade da Cubble? Que adesivo lindo, que adesivo... Mano, eu amei, na moral, eu amei os novos adesivos Vai dar pra fazer muito craft legal com eles, velho Uhul! Toma ali! Tá lá, velho O que vocês falaram aí que tem referência ao Brasil Vou usar ele, vou colar, vou colar Ha! Ficou da hora! Porra, encaixou perfeitamente, ó Encaixou perfeitamente, ó Vamos ver como é que ficou lá dentro do jogo Ó a TVzinha balançando Ó a TVzinha... Ó, 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 ó Ó, gostei Ó a TVzinha Vapu, vapu, vapu Ah! Toma, velho Esse adesivo é o mais foda Mano, a gente tá dando muita sorte, velho 100 reais, eu vou colar ele na minha Dragon Lore, lógico Toma ali Tá, vamos ver ela lá também Vamos ver a Dragon A Dragon Lore Não sei se eu gostei Tipo, deixa eu ver um negócio Tirei uma print Ficou muito, meio que pixelado, né? É por causa do gráfico tosco que você joga É só adesivo da hora Não tem nenhum adesivo que você olha assim e fala Porra, que adesivo bosta Você quer adesivo da galera do anime? Vamos lá Caralho! O Baby Dragon Lore! Ai, que fofinho, meu! Eu nem sabia que... Ele toma lava na mamadeira Ai, não, 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 não Colar É o Baby Dragon Lore Tá lá, já colei Já colei na Dragon Lore Caralho, isso daqui é foda Olha esse adesivo da Vertigo, mano Ele é 100%, tá ligado? Ele é 100% Eu vou colar na pirameta É um outdoor, velho Eu vou colar Eu vou colar na... Caralho! Olha o tamanho do adesivo, velho Vale por 10 Esse adesivo vale por 10, mano Que pariu Ficou da hora Puta que pariu Ficou muito foda Eu tive uma ideia Vale 3 reais Caralho! Ficou muito foda Olha Não, se falar que não ficou da hora Mentiu, velho Anuncia aqui P90 Times Square Guys, eu vou fazer um bagulho, tá? Eu vou fazer um possível investimento aqui ao vivo Eu vou trocar Não sei se vai dar certo Pô, dessa é essa mesmo que nós vai Eu vou comprar tudo do adesivo novo, mano De diamante Eu acho que esse adesivo tem uma tendência de valorização, velho Olha, ele começou a 13 e já tá a 25, mano 23 aqui Dá pra comprar 50? Não Vou comprar 40? Dá 40 adesivo dele Mano, talvez esse adesivo vale bastante a pena, mano Mano, eu comprei agora há pouco ele Paguei 20 reais Agora ele já tá 25, mano Porra, eu vou arriscar, tá ligado? Enchi meu adesivo dele Que é um adesivo muito bonito Não sei se valeu a pena Esse daqui também, ó Tava... Ó, tava 14 reais quando começou Agora já tá 33, mano E vendendo pra caralho, ó Vendendo pra caralho Esse daqui também é outro Mas eu vou arriscar mais nesse do diamante, tá? Fiz um investimento nesse adesivo de CS, velho E, guys, passar a visão pra vocês Vocês querem ganhar essa baioneta aqui, ó Olha a quantidade de baioneta que tem Eu vou sortear 10 baionetas dessa pra vocês 10! É isso mesmo 10! 10, 10, 10 10 baionetas dessa Pra participar desse sorteio É só ir lá no CSGO.net Depositar usando o cupom LUCRO Pode depositar 1 dólar que for Cada dólar depositado é uma chance Com 1 dólar depositado Você já vai ter uma chance Você já participa dessa... Do sorteio dessa... Dessas 10 baionetas E no valor total dá mais de 28 mil reais Qual o principal motivo De você não seguir esse... Esse investimento do saulão? As cápsulas que são vendidas Dentro do próprio mercado da... Do CS ali Eles nunca param de ser vendidos A única forma de aumentar a procura por esse adesivo É muita gente comprar ele pra fazer craft Se muita gente começar a comprar e começar a faltar Muita gente vai abrir E talvez não consiga comprar a mesma necessidade que tenha de repor Então mano, não faça esse investimento Não compre Eu comprei de malucão Por quê? Porque se por um acaso der merda Eu colo esses adesivos em um monte de skins E sorteio por 6 dessas skins E vá Faz sentido? É isso Acho que faz sentido É isso É isso É isso É isso É isso